Músicas antigas, diferente. A história dos artistas. A verdade por trás das composições. A pesquisa musical e cultural de uma forma divertida e contagiante. Um momento especial, um hábito semanal. Programa Som Massa. Com o jeito diferente e inteligente de Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. Um pouco, seis e meia, pela TV Guaraca, canal 23.1, com muitas canções e boas lembranças. Gente, esse programa aqui é uma rememoração, é um reencontro de pessoas que gostam muito de músicas antigas, que têm boas lembranças, que sabem o lado bom da vida. E também de pessoas que merecem redescobrir alguns tipos de canção, algumas formas próprias de interpretação, expressão vocal. Que eram preferidas dos seus pais, dos seus avós. Da memória afetiva, a juventude tem a responsabilidade emocional de carregar o legado hereditário que tem dentro de si. Algumas pessoas com traumas, desentendimentos, com frustrações vindas de uma convivência familiar não muito boa. E apesar de ser um moralismo ou não, é isso que faz a nossa sociedade ser tão problemática, tão traumática. Não estou dizendo que todo mundo que é ação da cabeça lida bem com seus pais. Mas é um grande sintoma de uma chaga social, com certeza. E isso é zero conservadorismo, é só uma plena observação. Que um dos mais malucos da história, da música, blissérgico, usuário de droga, louco, perturbado, mental, foi o Raul Seixas. E aí ele fez numa canção chamada Diamante de Mendigo, esta referência. Quis ser doidão, fui pra todas as seitas malucas, bebi sangue de bode, fiz tudo, mas no final das contas o que eu sentia de saudade era da minha família. Era da sopa de mamãe. É, Raul Seixas não cantou dessa forma que eu estou falando, mas a experiência era essa. Na música Diamante de Mendigo, que eu vou tocar daqui a pouco no som massa, não agora. Porque agora eu quero acarinhar suas lembranças, suas memórias afetivas. E vez ou outra a gente se pega roubado pela vida em um complexo de viver uma situação temporária e aproveitar e pensar no seu futuro e na responsabilidade emocional, às vezes até financeira. E eu posso falar um negócio pra vocês, não existe métrica pra vida. Às vezes as pessoas te apresentam fórmulas, te dizem o que é correto, te pautam de uma forma, sabe, tão rígida. E tem mil conselhos pra te dar com formas que não se encaixam dentro da sua existência. Tem muita gente que te diz o que é certo a fazer, mas que não conhece você, sua natureza, sua visceralidade. Não sente as suas emoções. Então é muito importante que você considere pra seguir um conselho, ou então pra fazer, realizar uma atividade, né, o quanto especial ela é pra você. E quanto a gente menos espera, a vida se manifesta da maneira mais brusca, intensa, viva, florida, Muitos percebem, outros não. Mas de fato, não acontece toda hora. E por ser um fato inédito, você tem ali instintivamente poucos segundos pra escolher, negligenciar aquilo que será sua memória pra sempre, ou poder seguir, né, firme, de cabeça, mergulhado, entregue de corpo e alma, as coisas que nos fazem sorrir, as coisas que nos fazem sentir vivo, a ter emoções de fato. Então o programa Somassa hoje é dedicado às paixões efêmeras, às lembranças eternas e às emoções proibidas. Ei, Reginaldo Rossi, me ajuda a explicar, porque falando, falando, eu nunca vou conseguir colocar de fato o que que é. Ah, meu Deus do céu! Foi tão bom te conhecer, amor O nome da música é Transas de Verão Sal do mar, tempero, mel No teu batom Para os emocionados Começou o Somassa! Foi tão bom...